Olá meus amigos da TV Água Fria, você que é seguidor do nosso canal ou até mesmo você que não é seguidor, mas que está assistindo esse vídeo neste exato momento. Qual o problema que está existindo na comunidade de Catana Nova? O sinal da operadora Claro pegava na comunidade, agora não pega mais, há cerca de dois a três meses atrás, após aquele apagão que aconteceu no Brasil. O que está acontecendo? Os moradores da comunidade de Catana estão ligando para Claro, estão ligando para Anatel, justamente para denunciar que o sinal não está chegando na comunidade. A Claro está informando aos moradores de que o sistema está normal, que a comunidade continua sendo beneficiada pelo sinal da operadora Claro, que não é verdade. Acompanhe conosco agora a reportagem feita pelo repórter Atanael Barros com os moradores que estão sofrendo com este problema. A TV Água Fria está aqui na comunidade de Catana Nova, uma comunidade com mais de dois mil habitantes. Viemos ouvir os moradores a respeito do sinal da Claro. O sinal da Claro está pegando aqui na comunidade de Catana Velho? A Claro, nesse momento, tem mais de dois meses que não pega aqui. Depois daquele apagão, a gente ficou sem o sinal aqui. Nós tem de Água Fria ou Lamarão para ter o sinal. E o sinal pegava aqui na comunidade? Pegava bem, mas do apagão para cá, acabou o sinal. Há mais de dois meses está sem sinal aqui na comunidade de Catana Velho? É, desde aquele apagão que teve. E a Claro informou o que a respeito disso? Um liga para lá, ela disse que aqui está todo dia, a cobertura está boa. O sinal da Claro está pegando aqui na comunidade de Catana Novo? Muito mal. Muito mal. Mas o sinal pegava aqui na comunidade? Pegava bastante. Qualquer lugar que você chegasse aqui, né, em um varandado desse, em qualquer região aqui, pegava bem. E hoje, eu acho que deve ter mais ou menos uns três meses, mais ou menos, que fugiu o sinal. Tem hora aí que o pessoal quer até quebrar o celular, achando que é o celular, que está com problema. O sinal da Claro está pegando aqui na comunidade de Catana Novo? Não. Há quanto tempo tem que o sinal não pega aqui na comunidade de Catana Novo? Uns três meses. O sinal da Claro pegava aqui na comunidade de Catana Novo? Pegava, sim. Hoje, infelizmente, não está péssimo. O sinal da Claro está pegando aqui na comunidade de Catana Novo? Não está péssimo. E acho que a gente deveria ter melhora, porque a gente precisa de telefonar. A gente não está nem conseguindo falar com ninguém. Há quanto tempo está sem o sinal da Claro aqui na comunidade? Já tem uns três meses. E o que a Claro diz a respeito disso? A gente liga e ela fala que está tudo bem e é para a gente ver se a gente consegue sinal. Só que a gente não está tendo sinal da Claro. E a gente fica preocupada, porque a gente, como está tendo muitos assaltos, aí a gente nem dá para falar com o guarda municipal da cidade. O sinal da Claro está pegando aqui na comunidade de Catana Novo? De jeito nenhum. Aqui não tem sinal, não tem nada. Vou botar crédito, mas não tem nada aqui de sinal. O sinal está pegando aqui na comunidade de Catana Novo? Não. Já tem uns três meses que não tem. E o que a Claro diz a respeito sobre isso? A gente pega o celular na rua, porque na cidade pega, de água fria pega. Aí a gente liga de lá, e ela diz para nós ligar de outra operadora, porque a cobertura está tendo. Mas só que na roça que a gente mora não está tendo a cobertura da Claro. Quando os moradores da comunidade precisam fazer uma ligação, o que eles fazem? Sobem árvores? É, então, o caminho é longe para ligar. Então, na cidade fica sem falar. Sempre a gente fala pelo zap. Quem tem zap, quem não tem, fica sem falar. O sinal da Claro está pegando aqui na comunidade de Catana Novo? Não. Há três meses que não pega. E o que a Claro diz a respeito sobre isso? É para a gente ligar de outra operadora. E os moradores, como ficam? Sem fazer ligação. Não tem como fazer. Ou vai para a água fria, ou se não, para o marão. Está certo. Muito obrigado pela participação. O sinal da Claro está pegando aqui na comunidade de Catana Novo? Não, está péssimo. Não faz ligação nenhuma. A gente aqui não faz ligação nenhuma. A gente sai na estrada para procurar sinal para fazer ligação. Há quanto tempo tem que não tem sinal aqui na comunidade? Desde a vez do apagão. Tem aquele apagão. Fazem um febre, mas não tem sinal nenhum não. Pode perguntar as pessoas aí também. E o celular realmente está sem sinal. É assim que a comunidade de Catana Novo se encontra. O sinal da Claro está pegando aqui na comunidade de Catana Novo? Rapaz, a situação aqui está complicada cada vez mais. Desde o apagão que teve aí, algum tempo atrás, que a Clara aqui, infelizmente, apagou tudo, viu? Está tudo ruim aqui. E o sinal pegava aqui na comunidade? Pegava, pegava. Mas depois do apagão não pegou mais. O sinal da Claro está pegando aqui na comunidade de Catana Novo? Não. Está péssimo. Ruim, ruim. Não tem nada aqui de sinal. E o que a Claro diz a respeito sobre isso? O pessoal recangue e está tudo aqui. E não está. Está abarreado, ruim, ruim, ruim. Quando os moradores da comunidade querem fazer ligação, eles fazem o quê? Tem que sair para fora. E aqui não consegue nada, né? Está ruim demais. O sinal da Claro está pegando aqui na comunidade de Catana Novo? Não. Desde o dia do apagão, geral, que teve aí, não funciona mais. Nem faz, nem recebe ligação nenhuma. E o sinal pegava aqui na comunidade? Pegava e muito bem. O que a Claro diz a respeito disso tudo? O comentário que eu vejo é que eles falam que está tudo ok, mas não está. A gente não consegue fazer ligação. O sinal da Claro está pegando aqui na comunidade de Catana Novo? Aqui é péssimo. Péssimo mesmo. Para sair aqui para com um sinal é complicado, viu? Complicado. Aqui é terrível. E aí o pessoal sente muita dificuldade de conseguir falar. E o sinal pegava aqui na comunidade? Pegava, mas de uns dias para cá já está bastante ruim. Então é difícil falar. Está aí, meus amigos, a reportagem do repórter Atanael Barros. Os moradores denunciando de que o sinal da Claro não está chegando na comunidade de Catana. Com a palavra a dona Claro, a dona Anatel e também as autoridades competentes, o prefeito municipal, os vereadores da nossa cidade, os deputados que representam a nossa cidade, os estaduais, os federais, os senadores que representam a Bahia. Olha, a denúncia que nós fizemos hoje aqui com relação a Catana não é exclusividade só de Catana, não. Nós temos outras comunidades aqui no município de Água Fria, Estado da Bahia, que o sinal da Operadora Claro não pega. E nos próximos dias nós iremos realizar outras reportagens denunciando esse problema. E você que está assistindo sempre o nosso canal, está assistindo esse vídeo agora, dê um gostei na nossa matéria agora, nesse vídeo, dê um gostei nele. E também, se você ainda não é inscrito em nosso canal, aproveita esse momento, se inscreva na tajazinha vermelha, inscreva-se, aperte o sinozinho, para você sempre receber as notificações de novas matérias que estaremos realizando sempre aqui para você. Forte abraço, muito obrigado pela audiência e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto